E o que você sabe, para mim seria, como vocês fazem uso normalmente de desodorante assim, na França não é uma coisa muito, a gente passa debaixo do braço, é, lá na França passa na boca, a gente não usa, a gente mal usa, não, lá não vende? Não, vende, mas assim, a galera, a galera, estava tentando brincar a respeito do desodorante, porque tem a fama que o francês usa muito pouco, e de fato o francês usa pouco desodorante Mas França não é um país conhecido como, um dos países que mais produz perfume, mas você falou perfume, não desodorante Ah, mas não passa perfume aqui? Não, não Mas então vocês já criaram algo que cheira muito mais forte do que seu desodorante Que cheira muito a catinga Cheira muito a catinga Cheiro forte disso? Cheiro forte? Mas é que a gente coloca perfume, então assim Perfume no sovaco? Não Aqui Mas e o Então aqui a gente coloca perfume Mas ninguém vai cheirar meu sovaco de chegar assim Mas o sovaco Quem vai chegar assim, cheirando no seu sovaco? O sovaco bombardeia cheiro Não, você fecha os braços, cara Anda assim? É, você anda assim Eu tenho aqui na França, sério Você não vai andar assim, velho Tem alumínio no Por que eu não preciso que você está a brincar? Eu não estou a brincar, o francês usa pouco desodorante Mas só você está no metro, né? E tem que segurar alguma coisa E aí Mas aí, de fato Você já foi para Paris? Não, então Você já foi para Paris? Não Você vai perceber Não estou zoando Que as pessoas É que sempre tem francês que assistem Que dizem Depois, não Eu uso desodorante Tem gente que usa desodorante Os jovens usam mais Mas os mais velhos Usam muito pouco desodorante Na França Usam pouco desodorante Não sei como é Mas o mais também Então, você viu? Também tem a mesma coisa Tipo, mas eu acho que aqui no Brasil também Às vezes quando você encontra uma pessoa velha Você cheira o velho também É, tem um cheiro Ah, que é isso? Cheira o velho? Cheira o velho Cheira o velho É, não Não, velho tem cheiro Não, isso é meu suspeito Não, às vezes tem um cheiro de velho Que é Como chama? Babá Que eles passam É, que velho passa normalmente Ah, o cérebro de carneiro? Não, não Tem outra coisa Que eles passam pra caramba O que que é? Geralmente velho tem cheiro de natalina Principalmente a casa do velho Afazema 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 é um tipo de perfume? É, que velho usa Que o gente das antigas usa Não é Mas ligaram na tua casa A partir de uma idade Você recebe isso Agora chegou Não é água de vida, né? Você estava brincando Ah, que isso É, talvez seja isso Mas entrar no metrô Na Alemanha E na França Então o cheiro é forte Sim Especialmente porque Não tem Ar-condicionado Não tem? Não tem ar-condicionado É, não tem Aí é foda Mas eu acho que a Alemanha Também não usa as vezes Mas as vezes também piora, né? Tipo a mistura Usa depois Ah não, eu acho pior Quando está suadaço E usa desordenado Fica aquele cheiro de É que nem o cara que caga E joga perfuminho Fica bostas do campo Perfume no cu Não Ah, aí ele está brincando Bostas do campo Tem quem caga E usa perfume no cu No banheiro Aqui, você não foi no banheiro aqui? Tem o cheirinho lá Se você caga lá Não adianta você jogar o cheirinho Que vai ficar merda misturada com o perfume Então fica bostas do campo Sei lá, essas coisas Mas é bostas do campo que tu fala Aqui Bostas do campo Bostas do campo Não, é porque tem os Os descagam no campo É uma piada pelo seguinte Porque os Os cheiros, né? Desses perfumes É florais do campo É... Como ela? O que é mais? Assim, tipo São nomes assim, né? Não, defenda o homem aqui Tem que explicar a piada É muito triste É, é muito triste Mas o pessoal é de outro país Vamos lá Flores do campo Qual outro que tem? O musk Tem a alfazema Alfazema Então a gente brinca Em vez de flores do campo É bostas do campo, entendeu? Não que tenha bostas no campo A piada é explicada É o modo da quinta série É É Como que a gente tá falando isso? Ah, por causa do cheiro lá, né? Não, a gente com certeza Não passa perfume no cu, não Se for a pergunta Ele falou que passa Não passo Mas eu passo Lenço humedecido hoje em dia No cu? Veio um proctologista aqui Ah, o que ele falou mesmo? Eu vou falar a segunda maneira melhor de limpar Porque a primeira eu não tenho tempo pra isso Então é isso agora Você lembra como que é vocês dois aí? Tinha que enrolar Como que é a maneira correta Você não pode fazer assim, ó No tua bita Como que é? Tem que dar aquela palpadinha assim Você dobra várias coisinhas dele, né? E dá aquela Dá aquela Mas se eu não limpa nada, velho Depois Vem com lenço humedecido E faz o retoque Nunca Nunca esfregando Ah, entendi É Por isso que Você não usa lenço humedecido? Faz o teste Eu não usava Limpa Limpa o máximo que você Fala, pô, agora tá limpo Aí você passa o lenço humedecido Vai sair uma freadinha ainda Então essa é a dica de hoje É a dica de hoje Filhela ensina como limpar o cu Lempa o lenço humedecido Limpa até você ver É que o brasileiro toma café o tempo todo Então ele tem que saber Ah E a ducha higiênica não funciona bem? Passando um dedo aí? Eu nunca usei, cara O pessoal usa, mas eu nunca usei Vocês usam? Sim, é muito prático Aquela duchinha do tua bita Nossa, muito prático Ah, isso é verdade Ele falou que o ideal é lavar, né? Ah, então é isso aí É Lavar e depois se gêner É porque ele falou Quando não tem isso daí E aí limpa desse jeito Ah, então Tchau 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 Tchau